A greve foi terminada na noite da última quinta-feira na maior parte do Brasil. Em Minas, os grevistas só decidiram pelo fim da paralisação no final da tarde de sexta. Nesta segunda-feira, porém, a agência do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social em Caratinga, permaneceu fechada e com cartazes e boletins relacionados à greve. A nossa equipe foi informada pelos funcionários que ainda não houve uma decisão de quando o atendimento ao público será retomado. O Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais aceitou a proposta de aumento de 10,8%. Parte do pagamento do reajuste será feito em agosto do próximo ano. A outra parte será efetuada em janeiro de 2017. Foram 81 dias de greve em Minas Gerais. Além do reajuste salarial, os servidores em todo o país foram atendidos na redução da carga horária de 30 horas semanais e incorporação das gratificações. Eles queriam a imediata realização de concurso público, mas essa exigência não será atendida no momento. Segundo a Federação Nacional da Categoria, metade dos funcionários do INSS irá se aposentar até 2017.